E aí galera, vai começar mais um TIC TAC BOOM! Bom, eu acho que todo mundo que tá me assistindo hoje já deve ter visto o famoso vídeo da Giovanna, né? Bom, eu recebi esse vídeo hoje e eu falei sabendo que ele já era bem famoso, assim, há muito tempo. Então pra quem não assistiu, procure no YouTube, se eu não me engano o nome tá... É... Seguro Forno Giovanna, Seguro Forninho Giovanna, alguma coisa assim. É... E o vídeo é mais ou menos isso aqui, ó. Desce, sobe, desce, sobe, empine e rebore toda delícia, toda gostada. Desce, sobe, empine e rebore toda delícia, toda gostada. Ei, Puxa, Giovanna! Ai! Bom, o vídeo é basicamente isso. E eu só queria dar uma retomada porque, assim, tipo, eu achei esse vídeo muito engraçado. Eu não sabia se na hora eu ficava com dó da menininha ou se eu ia dela. Porque, tipo, imagina o apuro dela ali segurando o forninho. Muito engraçado! Bom, mas hoje o meu tema principal disso aqui... Cabelo do caralho, não sei porque eu tô mexendo no cabelo. Enfim, é o tema principal de hoje. É um tema, assim, que... Bah! Vamos direto ao assunto. Isso aqui não é nada contra pessoas que mandam foto do seu periquito pras outras. Não tem nada a ver com pessoas que mandam foto da sua vagina pras outras. Não tem absolutamente nada a ver com... Não tem nada contra. Mas tem uma coisa, porém, que eu acho que é uma puta pauta de sacanagem. Que é simplesmente mandar foto do seu pinto ou da sua pepeca para pessoas que não querem ver a sua pepeca ou o seu pinto em momentos que não é pra se ver pepeca e nem pinto. Basicamente isso. Bom, e eu tive essa experiência hoje. Sabe aqueles dias que parece que nada dá certo na sua vida? É hoje. Primeiramente, assim, recebi uma foto de um pinto totalmente desconhecido. Eu não conheço esse pinto, não conheço a pessoa de quem me mandou o pinto. Não conheço nada sobre aquele pinto. Me mandou a foto do pinto às três da manhã. E eu não conhecia o pinto. E a cena foi mais ou menos assim. Oh meu Deus, eu pinto! Primeiramente, nada contra as pessoas que mandam foto do seu pinto ou da sua pepeca para as pessoas. Nada contra. Se você fizer isso dentro de um grupo, se você fizer isso com uma pessoa que esteja conversando e que esteja disposta a trocar foto do pinto dela com o seu e você dar o seu pinto e pôr o seu pinto lá no coisa dela. Nada contra você fazer uma troca de pinto e pepeca, uma troca de pepeca e pepeca, pinto e pepeca, tudo no mesmo grupo. Não tem nada contra. Só que não precisa você mandar uma foto de um pinto para uma pessoa desconhecida às três da manhã. Puto da cara. Agora você imagine. Se esse pinto fosse o pinto de alguém famoso, eu poderia jogar o pinto numa rede social e o pinto ficaria famoso e a pessoa não saberia quem postou o pinto. Sendo que quem postou o pinto fui eu. Me mandasse o pinto, mas me mandasse numa hora que eu não estivesse dormindo, que eu pudesse analisar, olhar, nossa, que pinto. Então vai uma dica aí para você que gosta de mandar pinto para as outras pessoas. Manda. Manda à vontade. Mas manda para quem quer ver o seu pinto e a sua pepeca. Tá bom? Três horas da manhã. O WhatsApp tá ficando uma putaria do caralho, né? Porque, tipo, é pinto em qualquer momento. Mas você tá lá conversando, sei lá. Você tá lá marcando para ir na igreja. Oi, vamos na igreja. Pá, parece um pinto do nada. Um pinto monstruoso. Bom, eu estou com um plano de te fazer um cenário para mim. Em breve eu acho que teria um cenário bem legal, bem bacana. Só que a preguiça não deixa eu fazer um cenário para mim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar a preguiça passar para dar um cenário para mim. O que não tá muito fácil. Mas o que não é impossível também. Se Deus quiser, em breve terei o cenário. Uh! Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal aqui embaixo. Deem um joinha no vídeo. Me sigam no Twitter. Arroba, Gui, com três Is. Antunes. Liga o canal no Twitter. Arroba, Tic Tac Vlog. Curtam a nossa fanpage no Facebook. Facebook.com.br Tic Tac Boom. Também vai estar aqui embaixo. E nos ajudem a compartilhar esse vídeo. Êêêêê! Muito obrigado. Um beijo. E até. Olha só que lindo a coisa da janela vindo. Que merda. Que merda. Que merda. Tchau! Tchau, tchau.